Como ter sucesso no digital? Tem a jornada do digital, que é o seguinte. Você começa como especialista, depois você passa pra autoridade, depois você passa pra celebridade, depois você passa pra mito. Olha que interessante. A primeira coisa que eu recomendo é seja especialista em algo. Você é especialista em... TDAH. TDAH? Eu sou especialista em... Oratória? O que é ser especialista? É você estudar muito sobre aquilo. Especialista, autoridade. Eu tô até anotando isso. Vou explicar. Você adquire muito conhecimento sobre aquilo. E daí você vai virar uma referência. Poxa, eu quero saber o que esse cara tem a dizer. Porque ele é o especialista. As pessoas respeitam especialistas. Estude mais do que a média. Vá atrás de livros, de cursos. Tenha experiência prática do assunto. Vire um especialista. Aí o segundo passo é, depois de você ser especialista, você começa a ganhar mais know-how, mais visibilidade. Você começa a atender gente foda. De repente você, Yuri, que vai pro congresso, luta pela causa TDAH, senta com o deputado, com o senador e tudo mais, você começa a virar autoridade. Porque você é um especialista respeitado. Especialista conhecido. E tudo muda na sua vida quando você é autoridade. No começo a gente fica, por favor me chama no podcast, deixa eu palestrar, eu palestro de graça, por favor, deixa eu... Você implora. Depois que você é autoridade, os convites caem do céu. Eu lembro que em agosto de 2022, foi o ano mais louco da minha vida, foi o ano que eu viralizei, em agosto de 2022, no mesmo mês, eu viralizei e ganhei 200 mil seguidores do Instagram em um mês. Caralho. Eu saí de 10 mil para 210 mil. Em um mês. Então eu deixei de ser um cara, entre aspas, anônimo. Passei a ser um cara que tinha audiência. 200 mil seguidores em um mês, orador do ano pela revista Caras, e fui chamado por programa Pânico. Então até hoje, você jogar Giovanni, G-O-V-N-N-I, aparece. Pânico, lá no YouTube aparece. Minha cara lá. Então, cara, essas três coisas aconteceram no mês. E o convite do Pânico surgiu no meu direct. Muita gente fala, nossa, Giovanni, quando você pagou a pena no Pânico, é o quê, meu amigo? No meu direct estava de boa assim, ei, eu sou produtora do programa Pânico, você não quer ir lá? Porque quando você é autoridade, os convites nascem, os convites surgem. E aí você vai ser autoridade. Depois, aí nem todo mundo consegue ir para o próximo passo. Tem muita gente que não consegue nem ser autoridade. Mas se você continuar esse game, jogar bem o jogo, você vai chegar no próximo nível. que é celebridade. Tiago Negro está nesse nível. O que é celebridade? É quando você está tão conhecido que as pessoas começam a te perguntar coisas que não têm nada a ver com o nicho que te deixou especialista e autoridade. Então, chegam lá no Tiago Negro. Tiago Negro, como encontro o meu propósito? Tiago Negro, como ter fé? Tiago Negro, como ter bons hábitos? Tiago Negro, ele é de finanças, caraca. Ele não é, porra. Só que os caras perguntam para ele o quê? Ele já é uma celebridade. E daí tem o último estágio que é reservado para pouquíssimos. E o próprio Tiago Negro fala que o Warren Buffett está nesse estado. Nesse grau. Que é o de mito. E quando você é mito, as pessoas começam a inventar histórias sobre você. Que louco. Então, tem esses quatro graus. O que eu recomendaria? Cara, segue um de dois caminhos, tá? Tem um de dois caminhos muito básicos no digital. Você ser especialista ou você trabalhar com uma das profissões do digital? Você quer ser especialista, você vai seguir essa jornada que eu falei e você vai jogar esse jogo. É o mesmo jogo que eu estou jogando. É o mesmo jogo que o Yuri está jogando. Você vai para o podcast, você vai palestrar, você vai ter curso, você vai ter canal. É o jogo do especialista. E você tem o jogo das profissões do digital. Muitas vezes você pode ser copywriter, que é a pessoa que faz aqueles textos persuasivos para anúncios, para legenda do Instagram, para página de vendas, para uma VSL, Video Sales Letter, que é a carta de vendas. Carta de vendas em vídeo. O pessoal fala VSL, não sabe nem o que é, mas é porque não está escrito. Mas daí, você pode ser um copywriter. Você pode ser um designer. Poxa, olha só, tudo em mente. Pô, que coisa linda. Então, designer é uma profissão extremamente cobiçada no digital. Bons designers ganham dinheiro. Você pode ser web designer. A pessoa que faz páginas lindas, maravilhosas, perfeitas. Você pode ser coprodutor. A pessoa que é sócio de um especialista, toca os bastidores. Muitas vezes vai ser o cara que cuida ali de outras profissões do digital. Ele que gerencia. Ele lida com infraestrutura. Com todo o apoio que o especialista precisa. A área de membros do curso vai estar como. Os grupos de WhatsApp estão sendo gerenciados como. Então, ele vai cuidar dos bastidores. Você pode ser um coprodutor. Você pode ser um estrategista digital. O que é diferente de coprodutor? Às vezes, o coprodutor é estrategista. Mas nem todo estrategista é coprodutor. Estrategista é aquela pessoa que vai só pensar. Nossa, que funil que a gente vai fazer. Por onde que a gente vai ir. Que produto a gente vai ofertar. Qual que vai ser a esteira de produtos. Qual vai ser a oferta. Qual que vai ser o upsell. Ele vai pensar toda a estratégia. Tem o estrategista digital. E tem outras profissões. Videomaker. Caramba. O que não falta é a profissão digital. E essas profissões, eu digo assim, com certeza, tá gente. Claro, tem muito desemprego no país. Mas se você escolhe uma profissão do digital que tem... Poxa, que você tem o mínimo de afinidade. Você compra um, dois cursos de alguém que ensina a performar nessa profissão. E você executa aquilo com unhas e dentes. Provavelmente, você vai estar fazendo cinco dígitos. No mínimo. No mínimo. Assim, em um ano. Se você jogar o jogo bem. E daí é muito louco, né? Porque realmente, o digital é um mar de oportunidades. Então você pode ir por esse caminho. Inclusive, tem pessoas na profissão do digital que viram especialistas. Porque o cara vira um copywriter tão bom que ele vai virar um especialista em copywriter que ensina outros copywriters, que lança curso. É, aquele cara que começou com o Bruno Vergara, que é o... Mairo Vergara, desculpa. Eu tô fundindo as coisas aqui. O Mairo Vergara, que curso de inglês, parece que o cara que mexia com o tráfego dele é aquele barbudo lá do tráfego, cara. Esqueci o nome dele. Ele apareceu no remarket. Eu apareci no remarket dele esses dias. É um que tem uma comunidade... Ele é bem novinho, cara. Ah, o Pedro Sobral. Pedro Sobral. Então parece que o Pedro Sobral, se eu não me engano, tá? Eu não sei se o cara já virou mito, mas enfim, se eu não me engano, ele começou como estrategista. Ele tá com celebridade o dia. Ele já tá com celebridade. Então, assim, o cara é isso. Então ele ficou tão bom, tão especialista, que ele começou falando beleza, vou empacotar e vender esse meu conhecimento e parará, entendeu? Gestor de tráfego. O cara era de uma profissão do digital e falou, vou ser especialista disso. Então isso é um caminho. Outro caminho é você ser especialista em um nicho que não é do digital. Oratória, TDAH, você pode ser especialista em gestão de tempo, especialista em liderança, especialista em como... Poxa, como você viraliza na rede social? Especialista de como tricotar. Meu amigo, nicho tem pra muitos. Tem muita coisa. Então você vai justamente fazer aquele negócio do Ikigai.